Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária deste dia. O texto de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3. E diz assim, E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiado o versículo. E abençoarei os que te abençoarem. As palavras de Deus demonstram a proximidade do relacionamento entre ele e o patriarca Abraão. Demonstram também a preocupação de Deus com Abraão. Todo indivíduo que se relacionasse corretamente com Abraão, Deus garante a bênção para eles. Palavras semelhantes foram mais tarde usadas por Isaac, quando abençoou Jacó, pensando ele que fosse Isaú. Texto em Gênesis 27 e 29. Sirvam-te, povos, e nações se encurvem a ti. Sé senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essas palavras também foram ditas pelo profeta, ou falso profeta, Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo hebreu, que vinha marchando e conquistando pelo deserto de Sinai e Sim. Todavia, Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Enquanto estava começando a proferir a sua maldição, as palavras de Abraão, quando viu esse povo, foram mais ou menos assim. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Deus promete ser amigo dos seus amigos, a considerar as gentilezas feitas a Abraão como feitas a ele mesmo, e a recompensá-los adequadamente. Deus irá cuidar para que ninguém saia perdedor no longo do caminho, por nenhum serviço prestado pelo seu povo. Até mesmo um copo d'água será recompensado. Marcos 9, 41 Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Parque B do versículo E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ao inverso da promessa interior, quem tratasse mal ou amaldiçoasse Abraão, seria amaldiçoado por Deus. Uma vez que tal pessoa não estava se relacionando corretamente com o escolhido de Deus para trazer bênçãos ao mundo inteiro. Inimigos poderiam amaldiçoar Abraão de várias maneiras, falando mal dele, denegrindo sua reputação, impedindo, infringindo danos a ele, tomando algo ou alguém que pertencesse a ele. Temos um exemplo, no próprio capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia nos fala que Faraó não se relacionou corretamente com o patriarca, porque a Bíblia vai nos dizer que ele tomou a sua esposa Sara para o seu harem. Embora Faraó tivesse feito isso na ignorância, sem saber que ela era casada com Abraão, Faraó provocou maldições a Deus, maldição de Deus, doenças e pragas para todo o povo do Egito, sobre toda a sua casa, com essa ofensa a Abraão. E o que que Faraó fez? Faraó teve que restituir a mulher a Abraão, e Abraão teve que orar para que Deus perdoasse a falha de Faraó para com ele. Terceira parte do versículo, E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa coroou as demais, pois ela aponta para o Messias, em que todas as promessas de Abraão são cumpridas. Esse é o ponto alto e o objetivo final do chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 2, Deus havia exortado o patriarca a ser uma bênção, agora ele estendia essa incumbência. Abraão deveria ser um canal de bênçãos a alcançar além do círculo imediato de parentes e amigos e conhecidos. De fato, a promessa final era impressionante, pois continha uma bênção que deveria beneficiar todas as famílias e povos da terra, até mesmo nações estrangeiras, como as mencionadas no capítulo 4 até 11. Além de todos que surgiriam e nasceriam futuramente. Abraão deveria ser o progenitor de um povo através de qual bênçãos divinas fruiriam. Esse povo é o povo judeu. E isso culminaria na vinda do Senhor Jesus Cristo como seu descendente, prometido e salvador do mundo. João 4, 42. A promessa não era as pelas de uma terra, mas também de um descendente prometido, Jesus Cristo, e todas as bênçãos que ele transmitiria a todos nós. Em Gálatas 3, 16 diz assim, Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de um só, e a sua descendência, que é Cristo. É por isso, segundo o texto de Paulo aos Gálatas, todos aqueles que creem em Cristo são benditos, abençoados com o crente Abraão. Amém? Quero orar sobre a sua vida. Pai Santo, tremendo e poderoso, te agradeço por mais um vídeo gravado. Pai Santo e maravilhoso, eu retransmito essas palavras que foram feitas, Senhor, ao teu servo, Patriarca Abraão, para todos que estão ouvindo esse vídeo. Senhor, abençoe quem abençoar o teu servo. Senhor Jesus Cristo, te peço, Pai Santo e maravilhoso, que sejamos portadores das bênçãos, Senhor, transmitidas através de seu Filho. Sejamos portadores da salvação, portadores da adoção de filhos, portadores, Senhor, das promessas, Senhor, de bênçãos espirituais e materiais contidas em ti, Senhor. Porque tu és o dono do Rolô e a Prata, tu és também, Senhor, aquele que é a nossa saída, a nossa torre forte. Ó Senhor, que venhamos descansar em ti, que o Senhor que fez a promessa é fiel para cumprir. Abençoa todos aqueles que nos abençoem, Senhor, e permanece conosco. Amém. Amém.